Furtos em farmácias, shoppings e shows, itens de perfumaria, celulares e até brinquedos são levados pelos criminosos, todos estrangeiros. Segundo um levantamento feito pela produção da Record Goiás, com base nos registros da Polícia Militar, entre 2023 e 2024, 17 suspeitos vindos de fora do Brasil cometeram crimes diversos no Estado. O delegado Humberto Teófilo foi responsável pela prisão de quatro bolivianos suspeitos de furtar lojas na capital no fim do ano passado. Mas ele ressalta que esse não é o único tipo de crime cometido por estrangeiros que quase sempre estão ilegais no país. Um dos problemas que nós estamos tendo aqui, em especial em Goiânia, de presença desses estrangeiros que estão envolvidos em crimes graves, crimes como furto, roubo, agiotagem, prostituição infantil, tráfico de drogas. Em razão disso, estão ocorrendo diversas prisões. No último sábado, dois chilenos foram presos suspeitos de furtarem lojas de shoppings de Goiânia. Eles foram flagrados por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, a dupla veio de Santiago e já possuía uma vasta ficha criminal com passagens pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Em setembro do ano passado, uma colombiana foi pega furtando produtos em uma farmácia. Também em setembro de 2023, uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de manter uma rede de prostituição infantil. Segundo o delegado Humberto Teófilo, um grupo de agiotas colombianos também estaria envolvido no esquema. Segundo o Cadastro Único do Governo Federal, Goiás tem hoje pouco mais de 6 mil pessoas vindas de fora do país. Quase a metade dessa população é de venezuelanos. A maioria dos estrangeiros procura o Brasil e aqui o estado de Goiás em busca de oportunidade, de emprego, de melhorar de vida. Mas aqueles que procuram o caminho da criminalidade terão que responder pelos crimes cometidos de acordo com a lei brasileira e podem até ser expulsos do país. O que temos que fazer? A polícia tem que prender. A polícia civil faz sua prisão, seja civil ou militar. E a polícia federal ou o Ministério da Justiça tem que tomar as providências no sentido de realizar a deportação ou a expulsão desses estrangeiros. Agora o que nós não podemos aceitar é o cidadão que sai de outro país, vem de forma clandestina, está aqui ilegalmente e vem cometer crimes. Então a polícia realmente já está fazendo todos os levantamentos desses estrangeiros e nós vamos realizar as prisões necessárias.